Existem alguns itens que definitivamente não compensam no Stardew Valley, outros itens são meio sem noção, não sei o que o Marrone tinha na cabeça, então se você não quiser perder o seu tempo com eles, acompanha esse vídeo comigo porque o primeiro item do dia é a cozinha portátil. Pra quem não se lembra, a cozinha portátil serve pra você cozinhar em qualquer lugar. Se você estiver longe da sua casa e estiver precisando de comida, você pode fazer uma fogueirinha improvisada. Você vai pegar a cozinha portátil, vai montar e olha só, fica uma panelinha ali, é até que bem bonitinho. Então se você encontrou algum item, você pode cozinhar na hora, pescou um peixe aqui, quer fazer um sashimi, você pode fazer. Mas pra você conseguir essa receitinha, você vai precisar de coleta nível 9, e até você conseguir a coleta nível 9, você meio que já tem outras coisas pra comer, você já tem um estoque de comida. Então eu acho que o tempo pra conseguir a receita tá um pouco errado, tá um pouco atrasado. Outro ponto negativo é que ela some, depois que virou o dia, acabou, você perdeu o seu kit. Então não tem como você tirar aqui, ó, tirou, estragou. É uma coisinha bem chata, poderia durar pelo menos umas duas, três vezes, né? Quem que joga a panela fora desse jeito? É um trouxa, um idiota. Primeiro item que pra mim não compensa, não faz muito sentido, mas tem mais alguns itens que a gente precisa discutir. Esse próximo item aqui é ruim, mas é ruim com força. Eu tô falando do enriquecedor. Enriquecedor você pode colocar num aspersor e dentro dele você adiciona algum fertilizante. Automaticamente ele vai colocar o fertilizante na terra por você. Então, por exemplo, eu vou plantar aqui uma semente antiga, dá só uma olhada, ele já coloca o fertilizante automaticamente. Parece ser muita coisa pra você? É um servicinho assim que qualquer idiota pode fazer facilmente, inclusive eu. O grande problema do enriquecedor é que você não pode unir ele com o bocal de pressão, que é esse outro item aqui. O bocal de pressão ele aumenta o alcance do seu aspersor. Se o aspersor de irídio ia regar dois quadradinhos pra cada lado, com o bocal de pressão ele vai regar três. Olha só que item legal. Item bacanudo. Você não pode unir os dois, ou é um ou é outro. Custa 20 gemas ki. Não compensa definitivamente esse item, é muito ruim. Por favor, não gaste as suas gemas ki, você vai se arrepender demais. O trabalho de colocar o fertilizante na terra, assim, é inútil, não compensa. Eu defendo com unhas e dentes que esse item aqui não presta. Isso aqui é uma porcaria! Acabou, não tem discussão. Brincadeira, coloca sua opinião aí se você gosta, né? Quem sabe? Pode ser que tenha alguém que gosta. Coloca nos comentários que a gente vai pro próximo. Próximo item inútil é o computador da fazenda, mas calma, deixa eu explicar o meu ponto de vista. Esse computadorzinho você pode colocar em qualquer lugar da fazenda e ele vai te dar informações. Ele vai mostrar pra você quanto de feno que você tem, quantas plantações, plantações prontas, quantas não foram aguadas, até que parece útil no primeiro momento. Mas na minha humilde opinião, as únicas coisas que prestam aqui são quantidade de feno, que você pode saber se acabou ou não, vai lá e enche o silo, e plantações prontas na estufa, que você economiza a viagem de ir lá e saber se tem coisa ou não pra você colher. Fora isso, plantações prontas, plantações não aguadas, caverna da fazenda pronta, se tem coisa pra você pegar, cogumelo ou frutinha. Negócio meio, sabe? Até você conseguir o computador, já não é tão útil assim, esse é o grande problema desses novos itens, demora demais pra você pegar. Plantações não aguadas, geralmente você automatiza sua fazenda, você coloca aspersor, então pra que isso? Se você pegasse ela no comecinho, era totalmente diferente. Outro problema gigante aqui, você precisa de dispositivo de anão pra fazer um negócio, e dispositivo de anão é meio chato de conseguir. Então pra mim, tirando a palha e a estufa, isso daqui não presta muito não, é mais luxo. Pra você dizer que tem, tem um item tecnológico, um item novo, mas eu tenho certeza, você não vai usar ele no dia a dia da sua fazenda. Meio inútil, isso eu garanto pra você. Sim, eu acho o mini obelisco um item inútil, ou pelo menos não vale a pena, ele poderia ser muito melhor, deixa eu te explicar. Com o mini obelisco você pode se teleportar dentro da sua fazenda de um ponto a outro. Eu venho, clico, me teleporto pra outro ponto dentro da minha fazenda, por exemplo, da estufa. Eu economizo essa viagem, de ir andando. Olha só o tempo que demora pra você se teleportar. Você clicou, ele vai, demora, fade out na tela, fade in de novo, pra você poder aparecer. Geralmente a galera tem uma máquina de café na saída de casa, já pega o cavalo, vai de um ponto a outro muito rápido. Meio que demora muito, no mínimo o fade in e fade out não deveria existir, tinha que apertar aqui e apareceu ali, mas não é assim. Na minha visão, esse item seria muito mais útil se te teleportasse pra fora da fazenda. Por exemplo, você vai lá na casa da Crush, você coloca na frente da casa da Hailey, da Leah, você clicou aqui e já aparece lá. Olha só a diferença. E não só dentro da sua fazenda. Quem concorda comigo? Você concorda comigo, não concorda? Eu? É, você mesmo. Coloca nos comentários o que você tá achando da análise e vamos pro próximo item. Peneira de cobre. Ainda bem que esse item é de graça, porque se fosse pra comprar, não ia compensar. O Marrone até tentou dar mais utilidade, colocando artefatos do Professor Caracol, mas cara, é um item que você não usa. Convenhamos, você fica aí peneirando pontinho na água? Não fica, né? É verdade. Geralmente você pega minério, pega um geodo, nada especial. Pra não dizer que é 100% ruim, você pode pegar um Anel da Sorte, é um item bem legal. Mas fora isso, artefato do Professor Caracol pegou todos, não usa mais. Você fica pegando minério de cobre na água? Não fica, você vai lá nas minas. Quando você termina de pegar os artefatos e você tá com vontade de usar um chapéu diferente, você vai, pega a peneira e coloca na cabeça do personagem. Pronto, tá estiloso. Eu acho que a grande utilidade dela é ser um chapéu, porque pegar item na água mesmo, ninguém pega. Você concorda comigo que é um item que se torna inútil facilmente? Sorte mesmo que o item é de graça, senão eu tenho certeza que ninguém ia comprar. Quem já viu essa cena do Vincent e da Jazz sabe do que eu vou falar. O item da carteira domine o das cebolinhas, não é um item que você pega e usa, é algo que você coloca na carteira, você meio que aprende. Nessa cena o Vincent ensina um truque pra gente, como tirar as cebolinhas de uma forma diferentona. Olha lá a mão, zona do moleque, cheio de barro, cheio de formiga. E depois que você assiste essa cena, o que que acontece? Você aprendeu a remover a cebolinha sem machucar os insetos. Cebolinhas agora valem 5 vezes o seu valor em ouro. Me diz uma coisa, quem aí vende a cebolinha? Maluco é? Porque cebolinha a gente pega, a gente come, no começo do jogo é muito bom. Mas vender a cebolinha, não dá. O grande problema desse item da carteira é que você aprende com 8 corações com o Vincent e com a Jazz. Demora pra você conseguir. Aí depois de muitas horas de jogo, você já terminou o centro comunitário, aprende esse item da carteira. E você nunca vai vender a cebolinha porque não compensa. Você nem vai mais pegar a cebolinha depois de certo tempo no jogo. Então na minha opinião é um item da carteira, mas muito, mas muito inútil. Você há de concordar comigo? E já que eu tô falando de itens da carteira, se liga nesse. Se você puder ler isso, vem pro bosque secreto. Por favor, traz xarope de boldo. Quem já viu esse recado secreto? Se você entrar no bosque secreto com xarope de ácer, vai rolar a ceninha do urso. E ele vai te dar o conhecimento do urso. O conhecimento dos ancestrais da panzoca. Conhecimento do urso é mais um item da carteira, mas aí que mora o problema. As amoras agora valem 3 vezes o seu valor em ouro. Mas me diz uma coisa, quem vende a amora? Chapada! Se encaixa no mesmo problema do domínio das cebolinhas. No começo de jogo, as amoras são muito úteis. Você pega, você come e vai juntando, tem sempre comida ao seu dispor. Mas passado um tempo, já não serve mais, recupera muito pouco. Mesma coisa das cebolinhas. Você vai deixar de pegar porque não compensa ficar dando rolezinho no mapa pra você juntar elas. Você vai ter comidas melhores. Então é um item da carteira pra piorar a situação e não é lá muito útil. Mas agora se prepara pra ver a coisa mais inútil do jogo. A coisa mais abominável desse jogo. A coisa mais inútil do jogo é o prefeito Luiz. Essa daqui não tem discussão, não quero debater com você. Se você defende o prefeito Luiz, olha só. Não tem como defender o cara, ele não faz nada. O título de prefeito é só decorativo. Quem faz o trabalho duro somos nós. Quem concorda, respira. E se você gostou desse vídeo, por favor se inscreve, velho. Você vai me ajudar demais. A galera não se inscreve no canal. É uma coisa muito triste. Clica no botãozinho, não paga nada. E eu te espero em um desses dois vídeos aqui. Clica que você não vai se arrepender. Valeu galera, até a próxima. Um abraço pra você. Tchau.